Ai que delícia, pegou na varinha do canto que eu falei pra vocês Oi galera Coisa linda Essa é pra você E aí galerinha Bom dia pessoal Mais um dia hoje aqui em Piracinunga A pesca tapa Então meio do mês o rio encheu Deu uma limpada E já fiz uma pescaria Agora no final de semana Muito top, vocês vão assistir Então nós voltamos hoje Hoje tem convidado de novo O Cris está aí Hoje E vamos ver se vai sair alguma piapara Algum peixe diferente O tempo está meio estranhão Mas eu acho que vai dar bom Beleza Acompanha nós aí Que eu acho que sai piapara hoje Não sei não se não sai piar o sul Outro dia saiu pacu Vamos dar uma olhada Beleza? Vamos trabalhar Pia parinha macho Vai piar Vai piar Que ator louco assim Ah Trem doido Pia para já Pegou sua linha Você largou ela Ela solta aí Aí saiu Trem doido Gente Começou na doideira Trem doido Gostadinho Pera aí Rapaz Aí galera Saiu a primeira piapara Não é grande não Mas já Já saiu já Primeiro Piaparinha Tudo macho Cara Tudo macho Isso aqui é macho Já é divertido Aí galerinha Primeira piaparinha do dia Macho Olha o bicão E aí Cris Show de bola Essa aí é a primeira piaparinha Começou agora Vai embora Galera Esses dias O rio encheu E dá essa Essa mudada aí Primeira coisa que aparece É os machos Não sei porquê Mas sempre aparece Eles primeiro Vamos trabalhar Falei para vocês Quer começar a piapara Começou Vai indo para lá Visa eles lá Olha lá Já foi E aí galerinha Primeiro piapara Eu falei para você que estava indo para lá Depois você já corta a sua linha Libera deles É galera Enroscou tudo lá Quando quer tirar o peixe Então eu volto a mostrar para vocês Que enroscou tudo lá Olha lá galera Saiu lá Eu acho que é um corimbo Cuidado apoio Saiu Calma Tem um arame aqui Olha o tamanho da cepa Olha o tamanho da cepa Olha o tamanho da cepa Quando veio para cá Eu falei para o Cris Cris Traz uma vara Monta uma varinha de curinha Porque tem uns monstrengos aí Olha o tamanho da cepa E o galera Olha o tamanho da cepa Vou mostrar para vocês aí Os curimbão aqui na cachoeira Está saindo grande E é bem assim Olha lá Cravou Olha o tamanho da cepa Olha aí galerinha Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Opa Trabalho E aí Tudo em matar Bonito hein Olha o bigodinho Da hora Bora para água Obrigado Mais um que se foi Pessoal Está numa manha Medonha Estou com uma varinha Lá no canto Vocês não vão ver Está no capim lá Como eu estivesse pescando Com vara de mão Ela bateu lá Agora bateu aqui também Só que ela está Muito maniosa Muito maniosa E tem mutuca Aí ó E é ela isso aí Viu É ela Sai mutuca Fala para nós aí Depois fazer uma pergunta Para vocês Quem gosta de mutuca Mutuca modelo aviãozinho a jato Rapaz do céu Tem umas mutuquinhas aqui Viu Ela gosta de sentar na mão E no rosto da gente Assim ó Uma delícia a mutuca É pessoal Vamos esperar aí Que está manhosa E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto